Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá Quer saber se o papai tem uma sede Se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar tua bunda Vai virar de costas pra eu avaliar tua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Vem no repertório atualizado do Abraão Vem, 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 vem Tu quer saber se o papai tem um macete Se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar tua bunda Vai virar de costas pra eu avaliar tua bunda Oxinho Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando